Música Centro Saúde Covaliman no Posto Saúde Beko, retan estragus russi inundação. Ia lorantona, nurexin ida, fulanzuinho, tineringrua, ruanlursingrua, inundação acontece em município Covaliman. Inundação nê está recomendada em uma facilidade de saúde cirá na infraestrutura ciracelo. Diretora Saúde do município Covaliman via telefone a Teten, inundação nê afeta Centro Saúde Covaliman onde estraga moro e moro no equipamento Saúde Balum. Minha ruta nê, mas hoje garantei nê e depois me recebe suco, também diz portão, então que moro, que estrago portão ser nê e depois resultamos em município quase 29 metros, macamono, caá, e depois estava em edifício, em sala farmácia, em sala atendimento, e depois vamos no programa EPI nê e residencia, não ia atendimento, e depois ia parte farmácia nê e resulta em município. E aí, uma teta que está na ruta, nós temos desgraciado, mas a gente tem desgraciado, nós estamos precisando da essa ruta, né? Então, nós temos desgraciado, né? Vamos lá, 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 vamos lá. Nós temos desgraciado, né? mas a gente tem uma lista para isso. A gente tem que ter equipamentos que ativam a vacinação... que ativam a vacinação de vários, e depois... a vacinação de vacinação, a gente tem que ter 1.500 pessoas... para a gente. Em relação à situação, ministra Sáudia, Rony Comitiva, em relação à situação, ministra Sáudia, Rony Comitiva e Rony Comitiva, em relação à situação, ministra Sáudia, Rony Comitiva e Rony Comitiva,